Olá, gente! 11 da manhã, 11 da manhã, 10 graus negativo e semana passada, gente, vocês sabem, já passei para vocês, os nossos líderes decidiram do prolongamento do nosso bloqueio que nós estamos tendo aqui. Os governos federais e estaduais concordaram em apertar, em apertar o bloqueio da corona na Alemanha. As restrições parcialmente drásticas à vida pública foram prolongadas até 31 de janeiro. Então, quem ainda não sabe, ontem começou o prolongamento, dia 11, e vai por enquanto. Então, gente, cuidado ainda de dizer que dia 1º nós vamos abrir. Não vai acontecer, gente. Esse prolongamento não tem fim. Bloqueio sem fim. É! Nós estamos vivendo uma situação extraordinária, nada agradável, mas... Todo mundo fica, ó, de cabeça para baixo, aceita, isso mesmo. Os antecedentes são os números ainda elevados de infecção com SARS-CoV-2 na Alemanha. As novas regras corona são aplicáveis a partir de 11 de janeiro de 2021. Restrição de contatos, para quem não sabe, desde 16 de dezembro, nós já temos um bloqueio duro, né? Onde tem distanciamento, etc. Todas essas coisas que vocês já sabem, né? E agora, resolveram, então, apertar mais uma vez o cinto. Então, tudo isso que a gente sabe, ainda foi ficar mais complicado. Restrições de contato. As reuniões privadas só são agora permitidas como a única pessoa dos agregados familiares de outras pessoas. Mas, anteriormente, o máximo de cinco pessoas de até dois lares podiam encontrar-se. Além disso... Já mudou, né, gente? Além disso, deixará de haver uma excepção para crianças. Anteriormente, as crianças, até a idade de 14 anos, estavam isentas das regras. Raio de movimento. Raio de movimento. Nos condados que ultrapassam o valor de incidência de 200 por 100 mil habitantes, aplica-se um raio de movimento de 15 quilômetros em redor do local de residência. Quer dizer, se na minha cidade o índice aumenta para 200 por 100 mil habitantes, eu não posso mais ir para Munique um pouco mais longe do que 15 quilômetros. Dessa forma, os políticos querem evitar condições caóticas como as que se viu nos finais de semana. Quando o pessoal de Munique e de outras cidades saiu fora para as montanhas, curtir a vida e viver, gente. Viver, aproveitar. Então, quer dizer, se parte de Munique tem um índice elevado, eles não vão poder mais sair. Pois, até aqui, né? Porque até aqui leva 85, 90 quilômetros, né? Então, o governo quer, de qualquer jeito, trancar as pessoas cada vez mais. Escolas e creches. Esses dias, alguém me perguntou como é que está a situação das escolas e creches. As escolas e creches devem permanecer fechadas até ao final de janeiro. Ou devem oferecer apenas serviços muito limitados. Quer dizer, para os pais que não sabem o que fazer, o que trabalham, quem cuidar dos filhos, aí tem que fazer um pedido, trazer provas, né? Que você não tem condições de cuidar. Aí eles dão um serviço extra limitado, aliás, né? Uma vez que a política de educação é um assunto para os estados, Cabe aos estados individuais lidar com isso e encontrar regulamentos individuais apropriados. Foi decidido que, no caso de um regresso ao ensino presencial, seria dada prioridade aos alunos da escola primária. Posteriormente, os alunos de mais idade devem seguir passo a passo. Testes obrigatórios. Um teste Corona é obrigatório para aqueles que entram a partir de áreas de risco. O teste pode ser exigido 48 horas antes da entrada ou diretamente na fronteira. Haverá também um requisito de quarentena de 10 dias para aqueles que regressam da viagem. Comércio. As lojas de retalho devem, pelo menos, ser fechadas até o final de janeiro. Temos de ser especialmente cuidadosos, disse a nossa chanceler. Pela, não sei, não sei quantas vezes isso ela já falou. O objetivo é continuar a ser o de empurrar o valor de incidência abaixo de um valor de 50. Isso nunca vai ser possível. Já mostrei vários especialistas nesse setor. Isso não vai ser possível. E se eles conseguirem, vai ser por poucos dias. Simplesmente porque nós estamos no pleno inverno. Hoje a temperatura aqui, menos 10 graus. 11 da manhã. A chanceler quer encontrar-se novamente no dia 25 de janeiro de 2020 com os governadores para consultas. A situação Corona na Alemanha será, então, reavaliada. Gente, a bateria vai terminando já já. Eu vou conversando ainda um pouquinho com vocês. Se de repente eu estou fora, então vocês já sabem porquê. Então, pois é, a situação está aí. Vamos dizer, decidi no dia 25 de janeiro novamente se vai ser prolongado. Mas agora muitos políticos já estão falando que isso não é o suficiente. Uns, como o nosso governador aqui da Bavária, já fala agora. Mal, mal começou o prolongamento. Já fala agora que isso não é o suficiente. Tem que esticar mais uma vez. Outros já falaram do governo que isso pode levar até março. O nosso bloqueio. E outros falam que até o verão nós vamos ficar numa situação parecida. Então, na verdade, é o seguinte, gente. Cada um bota a boca no trombone. E deixa cada vez mais as pessoas inseguras. E também deixa aparecer que a nossa política perde, cada dia que passa, mais credibilidade. Porque mais pessoas que até há pouco tempo atrás ainda apoiavam o governo, agora estão questionando. Porque também vejam que desse jeito nós não vamos poder ir adiante. Mas, como sempre, o governo não está nem aí, está numa boa. Ninguém fala como nós vamos pagar essas dívidas que vão se acumulando. Ninguém diz, ó, vamos cuidar dos velhos. Vamos cuidar dos velhinhos, vamos cuidar fortemente dos velhinhos, né? Protegê-los. E deixar o pessoal que está na idade boa de trabalhar, deixar eles trabalhar. Não. Não. Deixa todo mundo em casa. Os empregadores estão aí, sem poder abrir o estabelecimento. Estão gastando aquilo que eles têm ainda, né? E ninguém sabe quando isso vai parar. O governo simplesmente deixa tudo em aberto. Ninguém sabe, ninguém pode planejar. Ninguém pode planejar. É bem interessante. Porque falaram primeiro. Dia 11 podemos recomeçar. Hoteleiros, restaurantes, comércio, etc. Todo mundo tem que se preparar, né, gente? A gente não pega simplesmente a chave e abre a porta. Isso não é assim, né? Por exemplo, no restaurante, leva alguns dias para preparar tudo. E agora, dia 31 de janeiro, provavelmente, ou também não, ninguém sabe. Tudo depende também. Se eu sei, eu vou fazer uma compra maior, né? Mas isso aí está tudo em aberto. Ninguém sabe. Muita insegurança aqui na Alemanha. E o governo, ao meu ver, cada dia mais perde a credibilidade. Enquanto as pessoas ainda têm uma certa renda, eles vão dizer para mim, não tem problema. Eu estou numa boa, deixo os outros. Mas cada vez mais, o número que não tem, o número de pessoas que não tem mais condições, vem a aumentar. Gente, desejo para vocês um ótimo dia. Vamos ver o lado bom da vida também ainda. Não vamos esquecer. Mas a gente tem que reagir. Isso é bem óbvio. E se não, a gente, todos nós, nós vamos acabar perdendo muito. Gente, um grande abraço. Até no próximo vídeo. Muito obrigado por estarem no canal. Tchau. Tchau.